Com a missão de promover a melhoria na qualidade de vida e desempenho profissional dos trabalhadores em transportes, em 1993, a Confederação Nacional dos Transportes criou o SESC Senat. Hoje, o SESC Senat possui 138 unidades em todo o Brasil. Só na região do Vale do Paraíba são duas unidades, uma em Taubaté e outra em Jacareí, onde estamos. E vamos conversar com o Blaire Pinho, que é diretor da unidade. Tudo bom, Blaire? Tudo bem, Joyce. Como que vocês investem na formação dos trabalhadores? O SESC Senat possui mais de 200 cursos, entre eles, curso na área de operador de empilhadeira, os cursos obrigatórios do DETRAN, os cursos também de guindaste, guindalto, motofrete, tudo isso para o trabalhador em transporte e também para a comunidade. Certo. E para isso, vocês contam com uma ampla estrutura, não é isso? Sim, nós temos uma área de mais de 30 mil metros quadrados, com 5 mil metros de área construída, onde nós possuímos salas de aula, área da saúde, esporte e lazer, cultura com piscina, quadra, campo, parte odontológica na área da saúde, fisioterapia e psicologia também. E por falar em educação profissional, fique ligado que nas próximas semanas nós vamos apresentar todos os cursos que são oferecidos aqui no SESC Senat. Então, para você que quer se profissionalizar e conquistar um novo espaço do mercado de trabalho, fique ligado nas próximas vezes. Legenda Adriana Zanotto